Salve, salve galera, LightShock na área. Vou mostrar aí o Ipega. Esse nome mesmo, Ipega. Olha o nome que os Coreia dão, né? Coreia, China, sei lá de onde é isso aqui. Deixa eu ver. Caramba, não consigo ler esse trem não, velho. Ah, sei lá, velho. Depois tem que ver no Gurgle aí, ó. E no Gurgle de onde é o negócio. Esse aqui é um joystick bacanudo aí pra jogar os joguinhos no Android, né? É muito legal esse joystick aqui. Não é caro, ele é super levinho, muito bom, já testei. Já testei ele algumas vezes e eu vou mostrar um pouquinho de gameplay dele pra vocês. Aqui é o Moto X2, celular aí entre os tops de linha, né? É muito bacana esse celular. Tô com alguns joguinhos interessantes aqui. Vamos ver como é que funciona os dois. Vamos conectar o cara aí. Ok? Então, a gente tá aqui com o celular, ok? Primeira coisa, liga o Bluetooth. Olha lá, o Bluetooth tá ligado, certo? Liga o cara aqui, olha lá, liga a luzinha. Ele demora um pouquinho. Não é rápido, tá? Ele dá uma demorada. Vamos aguardar. Quando você conecta esse joystick, ele desabilita o teclado do Android, tá? O teclado não funciona mais, mas a função touch funciona. Tá vendo? Vocês veem que dá uma boa demorada. Olha lá, conectou. Agora tá no... Tá quase pega aqui, ó. Olha lá, ó. Que bacana. Acho que dá pra ver, né, ó. Aí, ó. Tá? Ó, o joystick já tá ativo aqui. Pra testar junto, o que eu acho bacana, vou testar usando uma caixa de som da JBL. Essa caixa de som é sensacional, tá? E o que é legal, o Bluetooth consegue conectar com o joystick e com a caixinha. Então, vamos lá de novo. Vamos ligar aqui a caixa de som. Tá? Vamos ver se ele vai conectar com facilidade. Já conectou, né? Então, vamos testar aqui só pra ver se o som tá saindo mesmo. Pra ver se tá tudo certinho. Vai lá. Tá. Então, tá bem que bacana. Joystick e som ligados aí. Vamos pro gameplay legal aqui. Agora tem uma dica que eu acho legal dar também. É sobre como conectar nesse joystick aqui. Então, é fácil. Ó, abre uma abinha aqui. Aí ele tem essa outra abinha, ó. Levanta um pouquinho, puxa um pouquinho ela. Eu sugiro não puxar com a mão. Vai até onde ela permite. Depois não puxa mais com a mão, não. Que força. A mãe é legal aqui, ó. Encaixa o celular. Aí empurra com o celular, ó. Ele vai encaixar. Encaixou. Olha aí, ó. Certinho. Tá? Posiciona ele aqui de uma maneira que fique boa. Porque aqui tem um botão de volume, né? Se não, ele bagunça tudo ali. Tá? Vamos lá fazer uns testes aqui. Com os joguinhos que eu tenho. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui um pouquinho do gameplay pra vocês aí do Ipega. Eu diminuí a luz da câmera pra que mostre melhor a tela do celular. Eu vou fazer o procedimento do zero pra conexão do Ipega. Porque tem algumas particularidades. Pra conectar com o Android. Então, quando você quiser parear aqui com o Android. Né? Eu já tô com o Bluetooth ligado aqui. Vou lá nas configurações, ó. Dele. Bluetooth. Tá? Ele não tá aqui na lista, ó. Como vocês podem ver aí. E pra conectar com o Android. Você tem que apertar o X e o Home. Tá? Com o Android. Se não me engano, pro iPhone tem que ser o A e o Home. Então vamos lá. A gente aperta o X e o Home e deixa até piscar. Piscou. Agora aqui ele tem que dar uma forçada ali no atualizar. Pera lá. Achou aqui, ó. Aí pega Media Game Pad e Controller. É só clicar. Pareando. Conectou. Então, agora provavelmente, como eu mostrei anteriormente, vai tá funcionando aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Funcionando aqui o, ó lá, o joystick. Perfeito. Vou conectar agora a caixinha de som. Ela já tava pareada, então é bem provável de funcionar de primeira aqui a minha JBL. Pra que o som fique legal, né? Vou deixar aqui. Vamos ver se... Olha lá. Acho que... Se ele reconhece. Isso é uma coisa bacana, porque ele consegue parear com o joystick e com a caixa de som. Vamos lá, JBL Flip. Tá conectando aí. Conectou. E vamos lá. Vamos pro jogo. Deixa eu achar um ângulo legal aqui pra vocês poderem ver bem. Peraí que tá... Não é fácil, não. Acho que é aqui. Eu vou ficar meio torto. Mas é só pra vocês verem um pouquinho de... De gameplay mesmo. O que a gente tem de legal aqui? O Asphalt 8 é muito bom. O Asphalt 8 é muito bom. Vamos pra galera. E aí E aí E aí Vamos pra cima, vamos pra cima Maluco Ah, maluco Primeiras Vamos pra um próximo jogo aqui Deixa eu ver o que eu tenho Asphalt 8 Def, não sei o que Vamos tentar o Fifa, cara Eu não sei se vai rolar Que assim como no videogame O Fifa é chatinho Pra Pra conectar no servidor, sabe Mas é muito legal de jogar o Fifa Também aqui Golaço Golaço Rapaz Vamos lá, um pouquinho de gameplay agora do Do Real Racing 3 Baita de um jogo Não fica devendo nada Pra um Forza Assim, da geração antiga No Xbox 360 Ou no PS3 Fazer uma corridinha aqui Tem várias visões, né Eu gosto dessa aqui Gráfico é bom Jogo é divertido Jogo é divertido Vambora, vambora, vambora Vai pra cima Ai, tá difícil esse cara aqui Não vou alcançar o cara não Não tem jeito Fiquei em segundo lugar aí Eu fui eliminado Mas deu pra ver, né Joguinho bacana aí E agora A gente vai pra aquele momento Que todo mundo esperava Street Fighter, meu Cadê você? Cadê você? Tá aqui, rapaz Vamos lá Street Fighter é É o melhor Mas pera um pouco Pera aí Que Street Fighter merece Opa Cadê o negócio aqui Street Fighter merece Um som do JBL, hein Desse Vai aí Aí Váhia! Prepare to strike, now! Eita lasqueira! Perdi! Final round, engage! Eita lasqueira! Eita lasqueira! Eita lasqueira! Eita lasqueira! Eita lasqueira! Eita lasqueira! Espero que vocês tenham gostado do tutorial de como ligar o ipega, do gameplay. Foi bem bacana, é um joystick muito legal, não é caro, mais barato que os joysticks de videogame comum. E aqui está ele. A gente até vende esse joystick aqui na loja da minha patroa. Se quiser comprar, os links estão aí na descrição. Falou galera! Valeu! Tchau!